Oiê gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês a tag desafio, sei lá, dos braços trocados E eu estou aqui hoje com o Matheus Oi Porque vocês pediram pra gente gravar desafios, eu adoro o tag braços trocados É super engraçado e a Thaís, eu já gravei com a Thaís, Thaís já gravou comigo Então vocês estavam pedindo vídeos do Matheus e mais desafios, então eu juntei os dois em um assim, né? Só vou fazer uma breve fala que eu estou engolindo cabelos aqui atrás, então dêem like nesse vídeo Meu cabelo Ah, que notícia Eu vou começar esse tutorial pegando um arquinho pra colocar no meu cabelo Pra tirar a franja da minha cara e ficar mais fácil de fazer a maquiagem Então eu vou começar aplicando o BB Cream, que é o meu BB Cream favorito Como sempre eu sou uma pessoa bem... quase nada desastrada É, já caiu, começou caindo Esse aqui é o BB Cream da Missha, Perfect Cover Aí eu vou dar mais uma espremidinha, não saiu nada, na última espremidinha mais uma Aí tá bom E agora eu vou espalhar com as duas mãos e vou passar no meu rosto Espalhando bem pra não ficar muito marcado de base, sabe? Eu vou tomar bastante cuidado com o meu cabelo Eu vou começar passando esse corretivo, que é o da... começar não, né? Já passei a base É o NYX, se eu virar o corretivo pra minha... Aí vai... vira... Aê, aí NYX Concealer in a Jar E essa cor é a Purcellane É a mais clarinha que tem Eu vou pegar um pouco de produto com o meu dedo E aí eu vou passar nas minhas olheiras Tomando bastante cuidado pra não enfiar a deda no meu olho E leve Sem fazer muita força E agora eu vou passar o pó O pó que eu vou usar é um pó da NYX Que eu amo Ele é o NYX Powder... Foundation Powder? Powder Foundation? Powder Foundation Stay Matte But Not Flat E é a cor Ivory 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 Aê Agora eu vou pegar um pincel Esse meu pincel é da Sigma E eu vou aplicar o pó em todo o rosto Assim, colocando bastante no pincel E derrubando tudo em cima de mim Porque é o que é Agora eu vou pegar um pouquinho mais de pó Aí eu vou passar nas minhas olheiras Assim, pra ter certeza Que o corretivo não vai derreter O que você tá fazendo? Tô, mas vai agora E daí eu fico esperando aqui Você falar o próximo Vai, não vai? Então eu vou começar a fazer a minha sombra Porque a sombra é a parte mais importante Assim, da maquiagem Que vai ser o mais cheguei E eu vou começar passando um primer de sombras Esse é o NYX Eyeshadow Base E esse é o na cor White É o branquinho que é só pra aumentar a durabilidade E intensificar as cores Agora eu vou pegar um pouco dele Vou passar nas minhas duas pálpebras inteiras Indo do canto interno do olho Dedos, peguem o produto já Do canto interno do olho até a minha sobrancelha Inclusive em cima da minha sobrancelha Assim Pra dar um ar branco pra ela Vai ficar super fashion Agora eu vou pegar E vou aplicar uma sombra No meu côncavo E eu vou escolher uma sombra Da minha paletinha Da Urban Decay A Device E aí eu vou pegar E vou passar uma sombra Preta No meu côncavo Eu vou pegar um pincel fofinho Pra passar no côncavo Então eu vou começar pelo côncavo Com a minha sombra preta Preta, preta É E agora eu vou passar no meu côncavo Pra fazer tipo O canto externo da maquiagem Pra fazer o pezinho Externo do olho Agora eu vou passar do outro lado Que já tá ótimo Não dá não Sempre que eu for passar uma sombra assim no côncavo É bom você pegar e esfumar bastante Tá bom Não vai melhorar Aí agora eu vou pegar o pincelzinho Pra me aplicar a sombra E eu vou aplicar Esse verde água Vira a paleta Esse verde água Aqui E aí eu apliquei a sombra preta Essa aqui Aí eu vou aplicar Onde eu não apliquei a sombra preta Esse verde água Que Eu amo verde água Terminada a minha sombra Agora eu vou pegar e vou passar um delineador Porque maquiagem Que a maquiagem Tem que ter um delineador E eu vou usar um da Maybelline Que é um delineador em gel Em bastão E essa é a cor preta E aí eu vou abrir rodando a parte de cima A parte de cima E agora eu vou rodar A parte de baixo Pra sair o produto Aí tá bom E agora eu vou pegar e vou passar O delineador no meu olho E eu quero fazer o delineador do gatinho Não olha amor Delineador do gatinho Você sabe qual que é o delineador do gatinho Eu não posso nem ideia Ele vai do canto externo do olho Daí você puxa no canto da sobrancelha um pouquinho Pra ficar um gatinho Agora o outro lado Por que? Eu tenho dois olhos graças a Deus Tem que rodar um pouco mais pra cima Tá bom Aí agora Vou passar do outro lado Lindo Então Eu vou Agora eu vou passar o rímel Eu vou passar o rímel da Bourjois Que ele é o Ultra Curl Que é pra curvar os cílios E agora eu vou passar nos meus cílios Vou ficar o rímel com o olho fechado mesmo Porque Eu não quero perder meu olho Agora tá ótimo O outro lado Aí agora Eu vou pegar e vou Preencher as minhas sobrancelhas Com o lápis de preencher as sobrancelhas Da Benefit E aí eu vou pegar E vou passar nas minhas sobrancelhas Pra preencher E dar aquela ajeitada O bolo desse lado Você tem que pegar aí Bem de leve Depois O outro lado Depois disso Já terminei o parte dos olhos Nós vamos para as bochechas E vamos aplicar os O O O O O O O blush Bochechas Blush Ó Então eu vou aplicar esse blush aqui Que é o da NYX E ele é o Peach É um blush bem É NYX Powder Blush A linha dele E ele é um dos meus preferidos Porque é um blush que dá um tipo Aquele ar de saudável E ele é bem natural E agora eu vou pegar um pincel também Pra aplicar, né Pegar bastante no pincel E aplicar na maçã do meu rosto Eu vou passar um alineador Esse é o NYX Mosaic Powder E é a cor número 1 Highlighter E com o mesmo pincel Eu vou pegar Vou passar um alineador E vou passar no cantinho No C dos olhos O que? Passar acima do blush Contornando os olhos Pra ter um pouquinho na testa Você viu onde você passou? Eu não tenho a menor ideia Onde eu vou passar Tá ótimo Meu olho tá glitterinado Na dor Eu vou passar esse bronzer É o Natural Bronzer Da Rimmel London E essa cor é Sun Vira Vai um pouco mais longe Esse é o Sun Bronze Cor 022 Agora eu vou pegar E vou passar ele Embaixo do Do meu blush Do outro lado Tenho contorno Que eu batei Eu saí no nariz Eu não tenho contorno No nariz Eu saí Terminado o bronzer O que você precisa? Batom Só falta o batom E eu escolhi um batom Muito especial Pra essa ocasião Que é o É o da MAC MAC Lipstick Na cor Rebel Vai ficar lindo Um pouco mais Vou abrir um pouquinho mais o batom Aê E agora eu vou passar na minha boca Tentando não sair da boca De brevemente Agora eu vou ajeitar A parte de baixo Que não foi no batom Tessa não batom Calma pra gente Meu Deus do céu Foi meio espontânea Foi uma coisa Assim no coração Achei Achei que eu ia me matar Olha gente Que maquiagem linda Eu vou chegar mais perto Acho que não precisa terminar Minha perna já tá formigando Não precisa ter isso? Não Olha A festinha E essa é uma maquiagem Que você pode usar assim Pra assustar as criancinhas na rua Ou se você quiser ser entornado No hospício também É uma boa maquiagem É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos E Clique em no gostei Eu já falei pra clicar no gostei? Já Já Então clique em no gostei Muito importante Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Meu Deus Peraí Tá cheio de cabelo Né cara Tô suado Meu rosto inteiro Tá suado Olha aqui Agora olha Que maquiagem linda Que eu tenho nela A parte de baixo De batom frutão Ruim Imagina Imagina Podia ter ficado muito pior Vamos concordar Muito desligar Tchau Tchau Muito desligar Tchau Tchau